Olá pessoal do canal, e eu sou o Agregor Supremo Vocês devem me conhecer porque eu sou a foto desse canal e porque eu sou o melhor vilão de Ben 10 Mas não é disso que nós vamos falar hoje, nós vamos falar sobre o canal Bom, hoje em dia no canal nós temos 3 séries principais A Liga da Justiça, Batman e Robin e Ben 10, claro Que essa aqui eu vou aparecer, mas vai demorar muito pra rapaz Bom, já fiz uma pontinha no episódio 1, mas... Era pro Armato aparecer, mas como o Bobon que tá filmando com o Armato ainda, enfim Nós vamos falar novidades sobre as 3 séries E quando que saem os próximos episódios, vamos lá então Começando por Batman e Robin O próximo episódio de Batman e Robin vai sair dia 31 de outubro E exatamente vai ser o especial de Halloween O episódio será chamado de O Hallowin Um trocadilho com a palavra Halloween Neste episódio, Batman e Robin sairão pra pedir doces E é basicamente só isso Depois desse episódio, nós vamos dar uma pausa nos episódios de Batman e Robin Por aproximadamente 3 meses Por que vocês me perguntam? Porque sim Passado esses 3 meses, exibiremos o episódio que era pra ser o primeiro da temporada 2 Mas acabou que vai ser o episódio número 7 Se eu não me... não, número... É, número 7 Que é o episódio Homem-Fogo Com a Liga da Justiça O próximo episódio não tem data confirmada ainda Mas será um episódio que teremos com o violão Starro, o Conquistador O que apareceu no Esquadrão Suicida agora, né? Pois é E sobre Ben 10, um dos próximos episódios será o episódio O Kraken Baseado no episódio de mesmo nome Mas que esse episódio vai demorar, por quê? Porque pra esse episódio nós vamos precisar do 4 Braços, o XLR8 e o Aquático O XLR8 já foi encomendado e tá pra chegar entre dia 25 e dia 2 Já o Aquático e o 4 Braços iremos encomendar Portanto, quando todos esses bonecos chegarem, nós poderíamos fazer o próximo episódio Ah, e um detalhe Na série original, o episódio O Kraken é o episódio 3 da primeira temporada Mas na nossa versão vai ser o episódio 4 mesmo Que a gente queria fazer o episódio do Tetrax antes E essas foram as notícias Os próximos episódios serão esses, né? Então, se você gostou, deixa seu like Se você não gostou, deixa seu like também Nós vamos absorver seus poderes Então, eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Tchau